Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, meus comentários de mercado. O dia de hoje e a semana como um todo foi marcado pelas discussões em torno do problema com a Turquia e o contágio que poderia acontecer para outros países emergentes. Isso de fato mexeu com moeda de alguns países emergentes como a Rúpia da Índia e também com o reino da África do Sul, principalmente esse que chegou um dólar a valer 15 rendes. Então é um quadro bastante complicado no plano internacional, além é claro das discussões comerciais entre os Estados Unidos e a China, mas esse com um bom desfecho. Mais para o final da semana ficou acertada uma reunião da China com os Estados Unidos para discutir as relações comerciais entre os dois países e um pouco mais para frente um encontro para arrematar tudo isso de Donald Trump com Xi Jinping. No lado local marca certamente o problema político. Não tivemos nenhuma grande notícia, exceto a divulgação de alguns indicadores, mas nenhuma grande notícia no plano de política monetária e também de política econômica. E as eleições e o posicionamento dos candidatos, dos assessores econômicos e das pesquisas foi o que marcou o mercado por aqui. Aliás, no último dia da semana tivemos a divulgação de uma pesquisa que colocou o herdeiro Haddad dos votos de Lula empatado tecnicamente com Bolsonaro e o mercado não gostou disso, mas o quadro é daqui para frente de muita pesquisa, de muito debate, de muito posicionamento de candidato e certamente muita volatilidade no mercado local por conta disso tudo. Resumo da semana, durante a semana a Bovespa terminou com uma pequena queda de 0,64%, índice em 76.028 pontos. Tivemos dois pregões de alta no início da semana, três pregões seguidos de queda no final da semana, último dia da semana com uma queda de 1,03%. O mercado americano também oscilou bastante, mas na semana o Dow Jones fechou com uma alta de 1,41%, Nasdaq com uma queda de 0,29%. O dólar por aqui teve uma semana de enorme volatilidade, chegou a bater a cotação de R$3,93, encerrou a semana cotada a R$3,91, uma alta no dia de 0,29, uma alta na semana de 1,19%. Próxima semana de volatilidade, de mercados sem uma tendência definida, posicionamentos políticos e tem que olhar também o setor externo com os Estados Unidos e China e a Turquia e a possibilidade de contágio. Mas isso é papo para a gente bater na próxima semana. Bom final de semana para vocês e até o próximo. A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.